Não cometer erros é o que determina a certeza da vitória. Essa é uma frase que eu li no livro A Arte da Guerra que me marcou bastante. E, bom, antes, só queria me apresentar. Meu nome é Thiago Tesma, do blog Mestre do Edwards, e eu queria compartilhar essa de com você, essa frase que me marcou e que eu acho que pode ajudar você de alguma forma. Quando eu estava lendo esse livro, A Arte da Guerra, que é um livro de estratégia muito bom para quem realmente deseja usar a estratégia para impulsionar os seus negócios, crescer, ter um alto crescimento, vencer a concorrência, enfim. E eu li essa frase, que cometer erros, quando você não comete erros, você tem certeza que a vitória vai vir. E eu acho muito interessante essa frase, porque, Thiago, como que eu não posso cometer erros? Eu tenho uma frase e outra frase que corre comigo, que é o seguinte, o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, essa frase é uma frase muito marcante, porque diz claramente que você pode aprender com os outros. Você pode aprender com o erro de outras pessoas ao invés de você bater a cara. E eu gosto muito de ler livro, de estudar, de fazer curso, porque eu estou aprendendo o que os outros erraram e estudaram anos, para tentar chegar no nível que eu queria de aprendizagem. Eu já vou fazer isso e vai gerar resultado. Então, hoje, os seus negócios, se você não está tendo resultado positivo, não está conseguindo vender através da internet, não está conseguindo gerar o resultado que espera realmente, é porque você está cometendo vários, não alguns, vários erros. E esses erros, então, você está cometendo por falta de conhecimento. E você, talvez, ah, Thiago, mas eu bati a cara várias, várias vezes, e hoje eu estou aqui, e por causa disso eu tenho sucesso hoje. Tudo bem, você preferiu talvez esse caminho, mas eu prefiro o caminho de não bater a cara, de aprender com outra pessoa e perguntar, e aí, onde você bateu a cara? Onde você errou? E eu anoto que ele errou e eu tento fazer simplesmente ao contrário do que ele tem feito para não errar. Então, o jeito sábio de aprender e aplicar o seu negócio é aprender olhando para os outros. E principalmente, o que eu gosto bastante é de olhar para os grandes empreendedores, para as pessoas que têm sucesso hoje e falaram, olhando para o passado, eu errei aqui, 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 por isso que eu estou aqui, também eu acertei aqui e aqui, eu consegui sucesso. Então, a grande diferença é você realmente estudar, ter o conhecimento, antes de colocar algo em prática. Antes de colocar uma campanha de forma correta na internet, antes de criar o seu site, antes de criar as suas redes sociais, antes de enviar algum e-mail para a sua lista de e-mail, é importante você não cometer erros. Porque se você não comete erros, você vai ter certeza da vitória. Então, e a única forma é você estudar. Não tem outra forma, pelo menos para mim, eu acho que a única forma é de você ir atrás da informação, trocar informação inútil por informação útil. Informação inútil é o quê? Coisas que não vão te trazer valor. Você pode ficar horas e horas numa TV de canal aberto, horas e horas assistindo um jogo de futebol, nada contra quem gosta, mas aí você vai gastando o seu tempo em coisas que não vão te trazer retorno. Agora, se você pega o seu tempo e investe corretamente em coisas que vão te trazer valor futuro, aí nesse caso você vai descobrir alguns erros que outras pessoas, outros empresários, outros empreendedores tiveram e vai poder fazer totalmente diferente para alcançar o que sonha. Tá bom? Eu acho que essa sacada é bem legal e se você colocar em prática, você vai começar a colocar realmente várias, vai colocar em um papel, você pode colocar no papel, por exemplo, vários erros que vários empresários estão cometendo e que não fariam novamente e você pode fazer ao contrário e dessa forma você vai conseguir o que realmente tem determinado e colocado como objetivo na sua vida. Tá bom? É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo, clique no gostei e também se inscreva no canal do Mestre Twellers que eu frequentemente vou te enviar alguns vídeos que você está sempre aprendendo e compartilhando realmente conhecimento. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido, a gente se vê por aí e tchau, tchau. Abraço. Abraço. Abraço.